Minha mulher Minha mulher É mentira dela Mentira Que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os pepeleco Mentira Que eu levanto no meio da madrugada e vou no quarto da entregada Mentira Que eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Minha mulher Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os pepeleco, gritar e quebrando os treco, chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada e vou no quarto da entregada Atormento a coitada que acorda atordoada, sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora eu entro em desespero Mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral, se aparece o emprego e eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira Que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os pepeleco Mentira Que eu bato no meio da madrugada e vou no quarto da entregada Mentira Que eu fico o dia inteiro no terreiro esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco, bebo até encher o caneco, chego dando os pepeleco, gritando e quebrando os tracos, chamo o galo de maneco É mentira dela É mentira, meu Mentira Mentira Tchau, tchau.